Bom, clima no mercado financeiro de commodities não está bom, vamos ver como é que está o clima lá na meteorologia. Converso agora com o agrometeorista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, nosso parceiro aqui das segundas-feiras. Vamos dar uma atualizada na situação climática que preocupa muito, principalmente os gaúchos, com novas chuvas no final de semana. Meu caro Marco Antônio, muito boa tarde. Quando é que essa chuva arada vai parar, Marco Antônio? Conta pra gente. Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Silmar. Boa tarde a todos. Olha, está difícil de parar essa chuva arada aí pra vocês, né, Silmar? Voltou a chover em grande parte das áreas produtoras do Rio Grande do Sul nesse final de semana. E essa semana não será diferente, será marcado por muitas chuvas no Rio Grande do Sul, principalmente nessa metade norte do estado, e aí compreende a grande Porto Alegre, e há previsões de que os volumes possam superar os 100 milímetros facilmente aí até quinta-feira. Isso traz muito alerta pra vocês, tanto no setor urbano, por conta de tudo que aconteceu, e aí os níveis dos rios, como também pro setor agrícola, né, que está com as atividades de campo totalmente paralisadas, e nesse caso, com relação ao plantio do trigo, né, que está paralisado. E não tem previsões muito de parar, porque na próxima semana ainda há previsões de mais chuvas, e essa deverá ser a tendência, Silmar, pra todo esse inverno, né, o inverno começa agora, dia 21 de junho, e a tendência é de que tenhamos aí um inverno frio e úmido aí na região sul do Brasil. Ou seja, situação do trigo, particularmente, seria uma forma do produtor gaúcho recuperar parte dos prejuízos da safra de verão, também complicado já no próprio plantio, né, com essa previsão, né, Magatão, que está atrasado o início do plantio aqui no Estado. É, Silmar, está atrasado, mas temos aí, nós temos aí até meados de julho, né, então tem mais um mês ainda pro produtor gaúcho semear todo o seu trigo. Lógico, isso atrasa o calendário das, quanto mais tarde se planta o trigo, mais tarde se planta a cultura de verão, que é, no caso, soja, né. Então, realmente, tem que ficar de olho aí nessa evolução no plantio do trigo. Mas, de uma certa forma, ainda a janela está dentro da normalidade, ainda mesmo com esse atraso agora no início da safra. Margar, Antônio, demais culturas no resto do Brasil, milho já está começando a colher, milho safrinha, aparentemente, não tem mais muita coisa por acontecer, né. Tem café, café ainda tem preocupações, ainda com o clima, e cana também, né. Como é que está o cenário desses três setores? Olha, milho safrinha está tranquilo, está a tempo Paraná, Mato Grosso do Sul, Sudeste e Centro-Oeste com tempo extremamente aberto, Mato Topiba também com tempo aberto, não há previsões de chuvas, só uma previsão de chuvas muito pequenas ali na virada do mês, mas se acontecer não vai trazer nenhum problema, ou seja, milho acho que já está liquidado aqui no Brasil, porque também não tem previsões de geadas. Então, está tudo muito tranquilo para o milho, lógico, tivemos quebras, a produção vai ser menor do que comparado ao ano passado, mas de uma certa forma, com relação ao clima para essa reta final, aí está tudo dentro da normalidade. O café é a mesma coisa e a cana também é a mesma coisa, né. Mesmo com uma previsão de chuvas para São Paulo, sul de Minas Gerais, agora na virada de junho para julho, nos últimos dias ali de junho, mesmo que venha a ocorrer essas chuvas, não vai trazer nenhum problema. Também não há previsões de geadas, o que também dá uma condição relativamente boa para o café e para a cana de açúcar. Café é problema de falta de chuvas em algumas regiões, havia alguma preocupação afetando o mercado, inclusive, nesse início de semana. É pontual essa situação? É generalizada? Como é que se enxerga o café? Aqui no Brasil não, né, Silmar? O que está acontecendo é fora do Brasil, em outras regiões produtoras de café, como na Ásia, Vietnã, algumas regiões também da Colômbia com excesso de chuvas, que aí sim tem afetado. Mas aqui no Brasil, isso que me deixou um pouco meio estranho, né? Porque falar em tempo seco para as áreas de café nessa época do ano, isso é normal acontecer, né? Porque o que é estranho é estar muito chuvoso agora nessa época do ano, que aí atrapalharia a colheita. Mas para o café, essa época do ano tem que estar seco por conta de qualidade da colheita, né? Então, o que a gente sabe, com relação e acompanhou ao longo de toda a safra do café, foi que, tanto a primavera quanto o verão, de 23 e 24, foram marcados por secas e temperaturas altas, que afetou realmente a produção de café e que outros players, né? Outros países produtores, como o Vietnã, tiveram sérios problemas com falta de chuvas e afetando aí a produção do café, principalmente com nilom. Bom, Estados Unidos, estamos lá no final do plantio da safra nova dos Estados Unidos, nosso principal concorrente no mercado internacional, soja, milho, trigo, algodão. Como é que está a situação por lá? Tranquilo, por enquanto, né? Muito tranquilo, Simão, é muito tranquilo. As condições estão chovendo, o que está acontecendo um pouco, o que está chamando a atenção são temporais, muito temporais, principalmente no sul dos Estados Unidos, ali na região do Texas, Arkansas, Louisiana, que são áreas fortes produtoras de algodão e arroz, está sendo afetada, mas, de uma certa forma, as condições estão muito boas para os Estados Unidos. As lavouras estão em condições excepcionais esse ano e tudo está sinalizando que as condições se mantêm muito boas, até porque a laninha só deve vir na primavera, ou seja, no outono nos Estados Unidos, e até lá há previsões de bons volumes de chuvas. Lógico que o mês de agosto pode ser, sim, um pouco mais seco, mas, mesmo assim, as condições serão boas e a produção nos Estados Unidos tem tudo para ser muito boa. Os modelos não enxergam nada de algo que possa trazer uma quebra significativa na produção de soja e milho dos Estados Unidos. E é por isso que a gente está vendo esse mercado bastante frouxo nesse início de semana, soja, milho, trigo caindo, tem muito a ver com isso que você acaba de dizer. Está muito tranquila a situação por lá, tendência de safra cheia e o preço tendência de cair, que é praticamente inevitável. Muito bem, meu caro Marcantol. Acho que é isso, Marcantol. Algum outro destaque em termos climáticos? Não, só isso. Outro fator que está chamando a atenção aqui é que há uma possibilidade de geadas no sul do Brasil na virada do mês, ali entre os dias 28 e 30 de junho. Mas essa seria uma geada restrita ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Muito bem. Marco Antônio dos Santos, agrometeorista da Rural Clima. Meu caro, muito obrigado, uma boa tarde para você, uma boa semana para você e toda a sua equipe. Até a próxima. Até a próxima. Deixa eu só deixar aqui que quinta-feira eu estou saindo de férias e volto só no dia 15 de julho, tá? Opa, muito bom. Boa sérgio, Marcantol. Merecidas. Deixa alguém no seu lugar aí para nos atender com as previsões. Não, lógico, sempre vai ter, Silmar. Um grande abraço, boa tarde. Muito pra você, Silmar. Tchau, tchau.